Novo dia surgiu A resplandecer Novo povo a trilhar Um caminho aberto por tuas mãos Obra nova, enfim Já podemos ver Nova criação Somos nós este povo Alcançado por tua luz Fruto da tua obra na cruz O Senhor, nosso Deus Que merece o louvor Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao Cordeiro a vitória Poder, honra e glória O Senhor, nosso Deus Que merece o louvor Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao Cordeiro a vitória O poder, honra e glória Ressuscitou 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 Um só povo Um só corpo Um só canto Pra teu louvor Teu louvor Tua igreja, tua esposa Selebra o teu amor É o teu amor Soberano Soberano Majestoso Glorioso Glorioso Vencedor Todos juntos O povo e festa O banquete O banquete que não Vindará O Senhor, nosso Deus Que merece o louvor Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao Cordeiro a vitória Poder, honra e glória O Senhor, nosso Deus Que merece o louvor Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao Cordeiro a vitória O poder, honra e glória Ressuscitou 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 O Senhor, nosso Deus Que merece o louvor Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao Cordeiro a vitória Poder, honra e glória O Senhor, nosso Deus Que merece o louvor Todo nosso amor É o Rei que venceu Ao Cordeiro a vitória Poder, honra e glória Ressuscitou 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 Ressuscitou